E eles também com a bebida, é todo mundo, tudo junto, só que essas barraquinhas sempre é para alguém, tipo, é para o fundo social, aí no parque ecológico foi para Santa Carta, e eles sempre fazem para alguém, assim, e para ela é para ela mesmo, aí tem os seguranças, tudo, a empresa civil, mas é para quem é você. Não, por enquanto, não. Se quiser para ali, em cima, menina, só para... Vem para um lado, melhor sentar de lado você, com três aqui, olha. Eu não gosto de sentar no bico da mesa, me sinto. Quer sentar aqui para ler? Não, eu não vou ler também. Eu sei, parece que eu vou... Mas eu nunca sento. Eu gostaria de ler, Tassi, mas eu tenho muita vergonha, eu travo, não consigo, eu travo de infância. Eu também, mas eu estou aqui, olha, se não sou eu, quem que vai ler? Mas eu tenho tudo, eu tenho feito as leituras no Evangelho. Conta? Conta a sua vontade. É, não é como a minha vontade, é para tentar melhorar, mas... Que coisa, né? Uma vez, quando era para a criança, eu fui ler, e aí eu engasguei, e todo mundo começou a dar risada, eu nunca mais consegui ler. Jura? Eu lembro exatamente, é que eu, quando eu começo a ler, eu... Vem a cena. Na hora, eu venho. Tem que fazer um tratamento material. Uma terapia aí. Tem mesmo, certo. Será na frente, todo mundo começar a rir alto, no dia de uma palestra. Terapia de confronto. Não, mas eu falar, mas é um problema, o problema é eu ler. Eu traumatizei. É, porque você fala super bem nas palestras. Eu traumatizei de um jeito, o problema é eu sentar a B, assim, ó. Esse é o problema, eu não consigo. Eu tenho, eu vou traumatizado. Não lembro de nenhum trauma, mas eu não consigo. É, ninguém queria ser perfeita. Você acha que é absurdo? Aí eu saio nem lá, nem um beijo, nem um bar, nem um... Eu lembro achando que a pessoa tá pensando em alguma coisa. É, não. Eu não gosto. Eu posso fumar mesmo, de dar a mão ficar fria e tudo. Que besteira, né? Que coisa de óculos. Pois é. Boa linha. Ana, quer fazer a oração no céu? Faço. Faço. Pode ir. Levando nosso conhecimento a Deus. Que é o nosso Pai, o Jesus Cristo, nosso irmão, nosso guia, nosso protetor. Agradecendo a oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos em nome de Jesus. Pedindo o auxílio e o amparo dos nossos aninhos espirituais por mais um estudo de hoje. Pedindo a espiritualidade amiga, que olhe por todos os nomes que estão em caderno do nosso livro de orações. Pedindo pelo Face também, os nossos irmãos que necessitam de amparo, de luz. Pedimos em nome de Jesus que todos sejam atendidos, sem verdadeiramente tudo possível. Agradecendo mais uma vez a oportunidade, o trabalho de estudos. Abrimos. Mais uma noite. Que assim seja. Que assim seja. Teve palestra, né? Carnaval. Não, é só alguns avisos importantes. Que é o primeiro é o do caderno. Então, está colocando o nome, está fazendo o nome na medida possível. Está respondendo aos pedidos de orações. E aos questionamentos também, a gente tem respondido a maioria deles. Não dá para ler um cada um. A gente chegou à conclusão que não tem como, nem se quisesse. Mas está no caderno, está sendo respondido. Está sendo anotado o nome de um pulo. Não está só na página. Então, quem quiser precisar, quem quiser continuar mandando os pedidos de orações e perguntas. A única coisa que a gente já falou é que nós vamos evitar estar respondendo durante o estudo ou durante as palestras. Mas pode mandar a pergunta, depois a gente vai dar uma olhada e tentar responder todas que forem aparecendo. Mais dois avisos, de novo, né? Por incrível que pareça, mas três ou quatro comentários. Não está todo mundo de preto por motivo nenhum. Não estamos também. É que é a tendência. E não estamos de branco também, por motivo nenhum. A mesa não é branca. A mesa é bege. E não é trabalho mediúnico. Não é trabalho mediúnico. Nem as terças, nem as quartas que são transmitindo ao vivo. As terças são as palestras. As quartas, estudo do livro dos espíritos. Inclusive, a gente sempre está colocando a questão que nós vamos estar estudando. Então, quem quiser já dá uma olhada antes. Qual outra pergunta que também teve do questionamento? Foi a camisa branca, a malha, a toalha branca, o trabalho mediúnico. Sobre o celular, você já falou? Ah, outra coisa super importante do celular. Também, dentro de 1.500 comentários, foram dois ou três só. As vezes, ou principalmente quando vai começar a palestra, a gente está mexendo no celular, porque é a maneira que a gente tem de compartilhar para quem está assistindo. A gente não consegue compartilhar antes. Até publico em todos os grupos que vai ter o estudo, mas há transmissão ao vivo. A gente precisa compartilhar no momento que começa a transmissão, senão não é possível. Uma pergunta que hoje me fizeram, eu não soube responder. A palestra, a gente está anunciando e avisa para quem vai iniciar a transmissão. No estudo, não, né? Não, não está. Nenhum dos dois está na realidade. Porque o que acontece? Aquela transmissão que avisa que tem, só funciona, ideal, só é bom, para quando é feita uma gravação por uma câmera externa. Do contrário, aquela publicação não serve para nada. É, porque hoje teve uma pessoa que me perguntou, eu falo, ah, eu... Não, 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 é. Lá foi um teste que a gente fez, mas o que acontece? A pessoa vai marcar lá aqui para lembrar ela que vai ter um ouvido e não vai aparecer, porque não está sendo transmitido por aquele link que foi criado. É, como eu não sabia responder, então já está respondido, eu não lembro a pessoa que me perguntou. Até então, não funciona, mas vai funcionar, se a gente começar a fazer a gravação. Não, mas aí tudo bem, é o que eu falei para a pessoa, é só entrar, tem muito segredo também, né? Toda terça e quartas, 20. Ah, entra na página. Entra na página, automaticamente já está a transmissão, por isso que a gente está compartilhando em todos os grupos, até criar o hábito das pessoas entrarem automaticamente. Mas ela me perguntou, então não dá para, eu não lembro. Não, não está funcionando, não funciona, não serve para a gente. Só uma publicação que vai ser jogada fora depois. Não, então nem precisa fazer. Não, mas aí por enquanto, é o que eu falei para ela, é só lembrar que ela queria saber como é que entrava. Eu falei, não, é só entrar três, quatro, às 20, que a transmissão já está lá, né? Mas ela queria saber se tinha como lembrar e tal, eu lembro que você tinha comentado da palestra, mas eu vi que todo mundo faz e não funciona, porque não aparece para mim as lembranças dos outros também. Então, é perigoso, corre o risco da pessoa não ver. Não, não. Ou se só o link não está disponível. Não, é só criar o hábito mesmo, né? Como a gente está compartilhando nos grupos, quem está interessado consegue acompanhar, né? A gente está publicando em todos os grupos, as páginas pessoais não dão conta, né? Mas nos grupos a gente tem colocado, então quem não está conseguindo aquele aviso lá, não vai ter aquele aviso lá. Ou então se inscrever no canal do YouTube também, que lá fica disponível. Mas que depois não ficou bom. É, no grupo também, né? Na página também. Aliás, a página deu um comentário grande, né? Nós estamos quase 2.500 pessoas, aliás, está faltando um pouquinho para 2.500. E as visualizações têm me surpreendido, principalmente de estudo. A quantidade de pessoas perguntando o horário do estudo me surpreendeu. Então, a palestra é tudo bem, né? Tem um apelo maior, as pessoas acabam entrando, até por curiosidade, entra um pouquinho e sai e tal. Mas o que a gente tem percebido é que o estudo tem tido muita procura e pessoas que estão assistindo o estudo mesmo. Alguns comentários, de algum comentário de dentro do estudo, com meia hora de estudo, 40 minutos de estudo, perguntando de detalhes e tal. É legal falar, então, antes de começar a ler, sobre a pergunta que você, 172 ou 171? Não, hoje é 171 só, Justiça da Reencarnação. Não, na nossa apostila não tem. Que ela é junto com a semana passada, lembra que a gente falou que ia fazer a 171? Lembra que a gente, no estudo da semana passada, a gente falou que ia fazer só o 171? Ah, eu grito, é a pergunta 171. Mas hoje lá no grupo já está, no grupo, na página, já está avisado. Então essa 172 é só para a próxima? Só para a próxima semana. É que lembra que a semana passada, ela estava embutida nas perguntas da semana passada, e a gente falou de discutir ela separado, porque ela é uma resposta grande, aí tinha um comentário grande do Kardec. Então a gente deixou para falar só dela no 171 hoje. Então é 171, a parte segunda, 171, Justiça da Reencarnação. Vamos lá? Em que se baseia o dogma da reencarnação? Então, já vamos começar daí. No dia, coincidentemente ou não, no dia da palestra, a gente acabou tocando esse assunto, lembra? Que a gente perguntou se dentro da doutrina espírita, e algumas pessoas que estão lendo, é aquilo que a gente sempre fala, se você lê e só lê passar por cima, talvez a palágrima dogma passe batida, porque não preste atenção, mas é uma coisa que os espíritas criaram o grande hábito de falar que nós não temos dogmas, de que nós somos extremamente elevados e tal, e nós não temos dogma. E uma das perguntas do Kardec, sobre um dos grandes pilares da doutrina, ele usa a palavra dogma e é uma pergunta simples, em que baseia o dogma da reencarnação. E aí, então tem dogma ou não tem dogma? Então a pergunta já começa com uma dúvida, para nós. A doutrina espírita tem dogmas? Que a gente sempre critica algumas outras religiões, que a gente usa principalmente a castólica, que tem um monte de dogma e tal. E aí Kardec vem e faz uma pergunta dessa para os espíritos, em que se baseia o dogma da reencarnação. Então, na verdade, ele já está afirmando que tem dogma, porque se ele está perguntando para os espíritos em que se baseia esse dogma, ele já está afirmando que tem dogma. Então nós temos dogmas dentro da doutrina espírita? É, o dogma nesse caso era tratado como algo desconhecido, né? Algo como concreto, ao contrário, algo como certo, algo que eu já tinha comprovado cientificamente. O que era um dogma? Uma certeza. Hoje, o que nós temos de dogma? Na verdade, os dogmas religiosos, que são a fé, tem que simplesmente elas param e eu tenho que acreditar no que a igreja me diz. Certo? O que ele quis dizer? O que era o dogma lá em 1800? O que eu já tinha certeza, o que eu tinha comprovado. O que era comprovado, então era dogma. Por isso que ele diz, com que se baseia a certeza da reencarnação. Em que se baseia esse contexto da reencarnação, que vocês estão falando para mim, que existe. Lembra que nós estamos lá na pergunta 171, nós já nos falamos sobre a reencarnação. Então ele está falando assim, em que se baseia essa certeza que vocês estão me falando, que a doutrina espírita diz que é a reencarnação. Então, na verdade, essa é aquela separação, é isso que nós precisamos entender. Então o dogma, naquele momento, era algo certo, era alguma coisa comprovada. Então é isso que ele está dizendo. Então, no que se baseia essa comprovação da reencarnação? Hoje nós temos dogma, também não é dúvida. Também, só que não é uma comprovação científica. Hoje nós temos dogma como o quê? Virgindade de Maria, dogma da igreja. Consigo comprovar cientificamente? Não, mas a igreja diz, então eu aceito e acabou. E vários outros dogmas que a igreja carrega. Mas aí é uma certeza que eu consigo comprovar? Não. Os dogmas religiosos a igreja colocou e eu tenho que acreditar. Ponto final. Então, essa é a confusão que a gente faz. Então, hoje a doutrina espírita não tem dogmas. Se a gente levar em consideração o que é o dogma que a gente vê e aceita ou convive com relação às outras religiões. Os dogmas religiosos não são comprovados cientificamente. Mesmo porque o padre vai falar eis o mistério da fé, por aqui você para de me perguntar e ponto final. Então, isso nós precisamos ter claro. Então, naquele momento ele não estava falando em algo inacessível. Ele diz, ó, eu estou falando isso, você aceita e ponto. Ele está falando que o que era comprovado, no que se baseava essa certeza, essa convicção da reencarnação. Então, o dogma religioso nós não temos na doutrina espírita. Na justiça de Deus e na revelação, repetimos incessantemente, um bom pai deixa sempre para seus filhos uma porta aberta ao arrependimento. Então, vamos parando. Por isso nós deixamos essas 171 separadas. E essa já é a resposta dos espíritos. A gente se baseia em dogma e na reencarnação. Pergunta. Na justiça de Deus e na revelação. E repetimos incessantemente, um bom pai deixa sempre para seus filhos uma porta aberta ao arrependimento. Então, o que ele está dizendo com isso? Primeiro, que é o que a gente sempre vai conversar, reencarnação consegue mostrar para a gente justiça divina? Que nós discutimos bastante a semana passada. Então, ele falou isso. Ponto. Então, se nós vamos pensar em justiça divina, se nós vamos pensar em justiça de Deus, a reencarnação nos deixa isso muito claro. E ele fala de novo, quer dizer, aquela mesma coisa que a gente falou. Ele falou, nós já estamos falando disso há muito tempo, o tempo todo. Um bom pai deixa sempre para seus filhos uma porta aberta ao arrependimento. O que ele quer dizer com isso? Lembra que nós estamos tratando aqui, que ele está tentando criar uma situação nova, comprovar algo novo, mas desconstruir. Lembra que a gente falou disso, do período do iluminismo e tudo mais? Eu estou desconstruindo alguns outros conceitos extremamente fortes e que sobreviveram e sobrevivem até hoje. Que é o quê? Aqui, quando ele fala em porta aberta ao arrependimento, o que ele destrói? Ser um inferno. Pena eterna. Quando eu falo em porta aberta ao arrependimento, eu destruí a possibilidade de pena eterna. Porque se eu estou falando que o pai deixa uma porta sempre aberta para o arrependimento, eu estou deixando claro de que não pode, eu não posso concordar com pena eterna. Certo? Fica claro isso na resposta. A razão não vos diz que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles cujo aprimoramento não dependeu deles mesmos? E aí? Aí eles estão perguntando. Ele perguntou para o careca. Ele perguntou e eles responderam. Com uma pergunta. O que ele está dizendo aí de novo? A razão não vos diz que seria injusto privar e aí grifo para sempre da felicidade eterna todos aqueles cujo aprimoramento não dependeu deles mesmos? O que ele quer dizer com isso? Todos dependem do seu aprimoramento em uma existência só? Não? Um exemplo de que não dependeria dele mesmo em uma existência ele conseguir ter a felicidade eterna ou completa. Uma pessoa que vive com deficiência, por exemplo? Joia. Mais uma. Nós vamos encher a mão. Dez rapidinho nós vamos contar. Quem nasceu em uma situação de extrema miséria? É? Também não. Situação de extremo risco físico e moral e tudo mais. Depende dele exclusivamente? Não. Então é disso que ele está falando. Quer dizer como é que eu posso julgar e aí vai cair naquelas outras contradições que ele está tentando mostrar que não são plausíveis com a com a justiça de Deus que é o que? Ah não, mas então se ele nasceu mas então o pai tem culpa a mãe tem culpa não, espera um pouquinho nós estamos falando do ser nós estamos falando de um ser único como é que o ser único pode responder pelo erro da e aí eles pegam lá a Bíblia que vai responder até quarta, quinta, sexta, sétima geração não lembro agora quer dizer como é que eu espírito sou individual vou responder ou vou sofrer ou vou correr o risco você colocar em risco de pagar a eternidade em pena se eu não fiz por merecer isso eu posso ser julgado por uma coisa que eu não fiz ou eu posso ser cobrado por uma coisa que eu não fiz aí volta sempre naquele exemplo que a gente brinca toda vez e que não é brincadeira quer dizer na hora se existisse um juízo final que moral teria Jesus de chegar para qualquer um e falar escuta você não você vai para lá porque você não cumpriu tudo combinado peraí e você cumpriu o que você não foi feito criado pronto e acabado em uma chance só você não errou e eu errei quer dizer então é isso que ele está perguntando a razão nos diz que ser injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles cujo aprimoramento não dependeu deles e aí eles usam aprimoramento por quê porque aí ele já está falando que a reencarnação é racional e lógica o que que para nós é a reencarnação não é oportunidade do desenvolvimento moral do desenvolvimento intelectual das oportunidades da melhora então é esse aprimoramento que ele está falando agora aí faz sentido eu ser cobrado o mérito é meu o prejuízo é meu a responsabilidade é minha então o aprimoramento dependeu do meu esforço para melhorar mais rápido ou mais devagar então na verdade ele pergunta fazendo com que seja extremamente e ele sempre vai ligando os pontos para que fique claro o que ele perguntou lá em cima lembra que ele perguntou o que baseia o dogma ou a certeza da reencarnação ele fez uma pergunta que é muito simples que a gente fizer para os nossos irmãos de outras religiões vai ficar complicado de responder e aí a resposta que nós vamos ouvir de vários lugares é de que não, mas se a culpa não é dele é do pai ou da mãe e aí fica completamente incoerente eu achar que a culpa é de outro e não daquele que está sofrendo é a mesma coisa que eu prender o pai do que estuprou alguém ué, não é a mesma coisa? eu cometo um estupro ah não, mas ele não tem condição de ficar preso ele é muito frágil então não então prende o pai dele ou eu não encontrei o estuprador e prendo o pai no lugar porque ele tem que pagar pelo que o filho fez é exatamente a mesma situação e aí outra pergunta fantástica não são todos os homens filhos de Deus? sem sermos adotivos somos filhos de Deus exatamente como o que se chama filho único ou alguém tem dúvida claro que não né gente nós não podemos ter dúvida disso nunca só homens egoístas podem pregar a injustiça o ódio implacável e o castigo sem perdão então aí eles responderam que é fantástico só homens egoístas podem pregar a injustiça o que ele está falando de pregar a injustiça o que seria a injustiça nesse caso de fazer diferença entre os filhos ódio ódio implacável porque para eu condenar a uma existência que fez não tem perdão não tem perdão e é um ódio né para eu condenar isso ao inferno por exemplo ao sofrimento eterno eu tenho que ter ódio desse ser e aí quem julga mesmo dentro de todas as concepções religiosas quem faz esse julgamento então Deus tem esse ódio implacável e os castigos sem perdão que também mais ou menos né eu para mim o pior é o ódio implacável né eu castigo sem perdão ainda eu quebro o galho e falo que o pecadão o pecadinho e tal mas o ódio implacável não e aí volta no primeiro parágrafo da resposta dele seus filhos uma porta aberta ao arrependimento se eu tenho uma porta aberta para o arrependimento não existe castigo sem perdão certo então é é isso que a gente precisa entender que assim o a reencarnação gostando ou não todos vão passar mesmo os que vão tomar um susto na hora de chegar lá mas é lei e é racional e completamente justa certo mas essa última frase vale para a gente depois discutir com alguns outros irmãos de outros lugares e aí tem o comentário de Kardec que a gente falou que ia deixar justamente essa questão sozinha para a gente poder falar sobre isso então vamos lá Allan Kardec todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la proporcionando-lhes as provações da vida corporal sua justiça porém lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova peraí vamos parando que aí é por parágrafo acho que isso só não então e aí aí ele vai só comentando mas aí o comentário é extremamente lúcido e vai de encontro que aí o que ele está entendendo é da resposta deles quer dizer eles fizeram duas perguntas e duas afirmações e uma pergunta que ele fez e aí ele está usando toda a base de doutrina que ele já tinha todos os espíritos têm a perfeição beleza e lhes faculta e Deus faz isso né lhe dá os meios de alcançá-lo proporcionando os problemas da vida corporal certo então beleza então adeus como nós vamos ser perfeito ou perfectíveis Deus me dá as maneiras para alcançar isso como reencarnação vai pra lá me mostra o que você aprendeu você vai melhorar moralmente você vai melhorando e beleza só que não é tão fácil né como a gente imagina quem faz a crítica à reencarnação sua justiça porém desconcede realizar em nova existência o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova então aquela bobagem que a gente ouve de que não mas então fica fácil porque aí eu erro 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 quantas vezes eu quiser não meu amigo você não erra quantas vezes você quiser você erra quantas vezes você não tiver aprendido e eu como sou seu pai justo e bom eu te dou quantas oportunidades forem necessárias pra que você consiga aprender lição não é pra você errar o quanto você quiser é que você errando você tem uma nova oportunidade eu não vou te jogar no mármore de inferno eu vou te dar mais uma chance então essa bobagem de que ah mas então eu tenho quantas oportunidades eu quiser eu posso errar o quanto eu quiser volta naquela história a pressa de chegar a perfeitabilidade a perfeitabilidade é nossa se isso vai ser demorado ou vai ser mais rápido o interesse é exclusivamente meu e eu te dou essa oportunidade isso tem alguma coisa de não racional de não lógico claro que não nós estamos falando de perfeição e lembra de novo naquela história que a gente sempre falou todos aqueles atributos que a gente fala lá no começo do livro dos espíritos ou todas as características e atributos de Deus se a gente tirar a reencarnação e pensar nas penas eternas a gente exclui de cara umas duas ou três justo e bom excluído e a pra mim a pior de todas que eu teria que excluir que é perfeito se eu sou perfeito eu não crio nada imperfeito e aí a desculpa que nós vamos ouvir ou o questionamento pra quem não acredita acho que não mas não é possível então que o o assassino que estuprou 35 matou 42 ele seja perfeito Deus então criou isso perfeito não não ele criou isso simples e ignorante ele criou isso exatamente como o Papa Francisco olha que engraçado ele foi criado exatamente igual ué mas então como é que um está desse jeito e o outro está do outro esse daqui aprendeu mais rápido o Papa Francisco acelerou o passo e aprendeu tudo isso que não era pra fazer que moralmente não era aceitável mais rápido do que esse outro que ainda não aprendeu e vai aprender por quê? porque ele vai ser perfeito porque como Deus não faz nada imperfeito por ser perfeito não tem jeito de ter dado errado certo não obraria Deus com equidade nem de acordo com a sua bondade se condenasse para sempre os que talvez hajam encontrado oriundos do próximo meio onde foram colocados e alheios a vontade que os animava obstáculos ao seu melhoramento se a sorte do homem se fixasse irrevogavelmente depois da morte não seria uma única a balança em que Deus pesa as ações de todas as criaturas e não haveria imparcialidade no tratamento que a todos dispensa e aí isso nós falamos agora há pouquinho nós começamos a falar disso lá no segundo parágrafo primeiro volta na história se colocasse se julgasse todo mundo com a mesma balança é isso que ele está falando eu posso julgar com a mesma balança de qualquer maneira ele volta e isso ele já está afirmando quer dizer ele está entendendo a resposta e está falando o que aí ele consegue entender e o mais importante que é o mais difícil para a gente nesse momento que a gente está vivendo é se eu fui colocado no determinado meio em que eu não vou ter condições de de atingir o que poderia ser o ideal moralmente é isso que ele está falando que justiça teria em Deus me julgar com a mesma balança do meu irmão que teve todas as oportunidades aí vai vir o hipócrita e vai falar assim não mas se ele quisesse ele melhoraria ele não ia vender droga é mesmo é já passou telefone já passou necessidade já teve a mãe espancada pelo seu pai na sua frente já teve a sua irmã estuprada pelo padrasto na sua frente o meio que vive mora sem esgoto se eu não vender droga o cara vai matar o meu irmão porque eu está devendo para o traficante é muito simples hipócrita demais da conta não mas se ele quisesse inverte o papel se coloca nessa situação e principalmente coloca o seu filho nessa situação com 5, 6, 7 anos de idade e aí nós vamos conversar aí talvez com um pouco mais de de bom senso é muito simples essa visão se implora ou de eu encontrar alguém no semáforo mas é vagabundo o cara é forte o cara é mais forte que eu e está pedindo dinheiro no semáforo eu duvido que alguém em sã consciência tenha prazer ou sinta orgulho e gosto de ser tratado como um lixo no semáforo por mais vagabundo que seja por mais preguiçoso que seja é só a gente inverter se coloca no lugar mas eu jamais faria não fala jamais que você não sabe qual é a realidade do que ele está passando você não sabe qual é a necessidade que está passando o filho ou ele ou a condição moral que ele se encontra ou mental para se sujeitar a essa situação mas ninguém vai me convencer de que alguém sinta prazer em ser mendigo não vai não consigo me convencer disso ah não mas o cara é preguiçoso bom preguiçoso nós temos um monte inclusive extremamente bem de vida extremamente tomando conta de país aí nós temos um monte de vagabundo de preguiçoso que não precisa se humilhar porque essa situação é humilhante então é nesse ponto que ele está falando então quer dizer que essa pessoa que nasce nessa situação de risco ele tem que ser ou ele deveria ser julgado bom começa já errada essa palavra né porque não consigo imaginar Deus julgando ninguém se foi ele que fez ele não pode julgar é muito mais lógico que ele me dá a chance de eu acelerar o passo mas não consigo imaginar que um ser que me criou vai me julgar das bobagens que eu fiz nem meu pai encarnado não tem essa capacidade deixa eu fazer um monte de bobagem então é nesse ponto que ele está falando tem sentido eu colocar no mesmo peso esse tipo de coisa como é que eu posso colocar na mesma balança ah não mas se ele quisesse ele melhoraria melhoraria a que preço a que ponto os nossos que são próximos que tiveram condições nós temos que ficar cutucando com o ferro para ver se anda um pouco mais rápido para ver se melhora teoricamente nós demos condições morais para as pessoas que estão próximas da gente melhores do que esses que estão em situação de risco então como é que eu julgo como é que eu peso do mesmo jeito então ele está simplesmente constatando isso esse Deus não é possível que ele use a mesma balança para pesar essas situações a doutrina da reencarnação isto é a que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas é a única que corresponde a ideia que formamos a justiça de Deus para com os homens que se acham em condições moral inferior a única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações a razão noia nola indica nola indica e os espíritos ensinam certo aí tudo bem mas aí de novo eu não sou tão bonzinho assim eu estou te dando mais uma oportunidade como prova expiação eu não estou te dando de mão beijada como eu não te dou teoricamente ou até dá não vou entrar nessa questão de mão beijada o céu certo há pouco tempo atrás eu comprava a minha vaga no céu certo até pouquíssimo tempo atrás eu comprava a minha vaga no céu e aqui o que ele faz então o que é mais racional eu simplesmente lembra da extremunção do meu avô coitadinho lá e tal mesma situação o simples fato de eu me arrepender me garante todos os benefícios ou me garante a evolução moral não adianta eu me arrepender só aprender sim mas eu me arrependo e eu preciso fazer o que não fazer nada mas e como é que eu sei que eu não vou fazer mais me põe em prova me põe em prova olha eu me arrependi eu já entendi que não é assim então tá bom então você vai lá e me mostra que tá beleza que você entendeu o recado e outra e aí depois mais pra frente nós vamos entrar mas nós podemos acelerar repara a bobagem então eu preciso me arrepender preciso mostrar que eu aprendi e tem que consertar a bobagem que eu fiz mais justiça divina ainda por quê? você se arrependeu mas o que você beneficiou o outro com o seu arrependimento? nada carapalha o estrago que você fez tá lá pra você arrumar então eu te dou mais uma chance você já se arrependeu vou te dar uma chance de você mostrar que você arrependeu então você arrependeu me mostra que você aprendeu que não é mais pra cometer isso e agora vai lá e arruma o estrago que você fez nada mais justo nada mais justo castigo? não você precisa arrumar o que você fez pro outro eu não posso fazer o que eu quero e depois simplesmente me arrepender qual é o mérito disso? o mérito é meu só então você ganha duas vezes eu te dei mais uma chance você se arrependeu e tá tudo certo não me mostra que você aprendeu e arruma a bobagem então vai pensando no que tem que voltar pra fazer pra arrumar não é só arrepender coçou a Aline marcou 15 pontos ali né nossa eu já tô ferrada o homem que tem consciência da sua inferioridade aura e consoladora esperança na doutrina da reencarnação se crer na justiça de Deus não pode contar que venha achar-se para sempre em pé de igualdade com os que mais fizeram do que ele sustentem no porém e lhe reanima a coragem a ideia de que aquela inferioridade não o deserda eternamente do supremo bem e que imediante de novos esforços dado lhe será conquistado peraí vamos parar antes desse último ponto pra gente então isso é outra coisa fantástica pra gente porque a gente só vê o lado ruim né o homem tem consciência da sua inferioridade aura consolador esperança na doutrina da reencarnação se crer na justiça de Deus não pode contar que venha achar-se para sempre em pé de igualdade com os que fizeram mais que ele e nem de inferioridade com o outro então eu nem posso lembra daquela história de se eu morrer e virei santo acabou essa ideia quer dizer eu não vou ser nem tão santo quanto Mário e Tereza porque todo mundo vai falar no meu enterro ai coitadinha vai descansar vai pro céu e tal e nem que eu vou pro inferno olha que beleza certo então eu tô qual é a minha condição nesse momento de igualdade de oportunidade se eu não tô num padrão que eu poderia estar numa situação melhor também não tô numa situação do que tá pior só pra gente ter uma noção lembra que nós sempre falamos nossa estamos tão longe do do topo da escala mas em compensação dá uma olhadinha pra trás o que nós já andamos quer dizer então na verdade nós já evoluímos um tanto razoável do que a gente imaginava tem muito mais pra andar mas nós já conseguimos passar muito do que tem ainda começando a engatinhar e isso a gente pode observar não precisa nem pensar em mundos inferiores nem pensar em mundos celestiais nem nada disso nós podemos pensar só em prova e expiação a gente consegue se imaginar fazendo as atrocidades que a gente ainda vê nesse planeta de prova e expiação que a gente está ou a gente já consegue se indignar com algumas coisas quer dizer então isso então mas hoje a gente deu um salto é isso que eu falo aí a gente tem que sempre pensar no lado bom a gente sempre pensa no ruim mas se a gente já não consegue mais vibrar nessa faixa quer dizer que isso nós já superamos mas o planeta tem uma grande quantidade de vibra nessa faixa então mas olha que bom você não está fazendo mas vibram só de esses canais que aparecem isso tem uma audiência absurda sim mas é a mesma história mas você assiste não você compartilha então você compartilha dessa ideia você consegue sentir prazer em compartilhar esse tipo de coisa não mas eu falo assim existem esses tipos de canais esses tipos de reportagens esse tipo de nós temos o BBB e ainda tem então é isso que eu estou falando pra mim isso é mais uma prova de que as pessoas estão em graus evolutivos completamente diferentes pra mim é mais uma prova porque por exemplo eu tenho um canal que só falasse do bem por exemplo e fosse também explodir isso de audiência não tem não isso pode ser isso mas existem canais que só falam coisas boas é que a gente por exemplo a TV Cultura só fala coisa boa por exemplo e mais do que os canais porque a gente o que eu estou tentando dizer é o seguinte independente independente de termos os canais que explorem de audiência ou não o questão é o seguinte nós temos e aparentemente estamos acima desse padrão que nós acabamos de falar que é que é inaceitável quer dizer então se nós estamos e tem gente muito melhor que a gente encarnado e desencarnado vivendo no mesmo planeta que a gente quer dizer que esse é o grande a grande consolação isso é o grande start para quem quer realmente fazer com que a coisa ande mais rápido quer dizer se nós estamos vivendo num planeta de prova e expiação que isso ainda é dominante e nós sabemos que é certo e nós já não estamos e sabemos que tem muita gente que também não está aí é exatamente o que a Lini falou quer dizer então isso fica claro de que nós temos camadas e que nós não podemos usar a mesma régua para todo mundo porque senão seria justo é isso que eu estou falando quem assiste a todas essas atrocidades e acha super legal e se comprasse com isso acha um barato esse tipo de coisa e tal ou mesmo se não acha um barato é aquela história que a gente sempre fala quer dizer assim ah é um absurdo mas se sou eu põe em praça pública corto com gilete e jogo álcool eu não posso imaginar o que ele fez mas eu faria pior eu colocaria na praça jogava álcool cortava tudo com giletinho então eu não concordo eu não admito que ele fez aquilo lá mas eu faria pior eu vibrei do mesmo jeito eu estou no mesmo padrão daquilo ali que é o que a gente falou da perturbação dos crimes que se perpetuam que a gente passa pra frente e é exatamente isso quer dizer então quando eu vibro ah não olha eu não admito aquilo nossa você estuprou 35 se sou eu eu corto ele no meio eu arranco enfim um cabo de vassoura eu não admitio quer dizer eu não admito o que ele fez mas eu acho que ele tem que sofrer pior do que o que ele fez porque pronto eu vibrei exatamente no mesmo ou num padrão pior do que o dele até preferível eu desligar a televisão pra eu não ver porque aquilo vai aflorar em mim esse sentimento porque é meu ainda então é melhor eu não ver porque de repente eu vou fazer isso a minha vontade é fazer essa e lembra que nós estamos vivendo exatamente nesse plano e não é à toa então todos esses instintos provavelmente ainda estão muito enraizados certo então não é nenhum pecado pensar nisso nós estamos dando esse exemplo porque é um exemplo completamente rotineiro nosso senão a gente não ficaria feliz a hora que vai preso a hora que não tem que pôr cadeira elétrica tem que matar tem que ter pena de morte mas e se for com o seu filho não meu filho nunca vai fazer isso meu filho tem educação é fantástico meu filho tem educação eu criei muito bem meu filho é eu criei muito bem meu filho a pena de morte vale para os outros mas o meu filho não correria o risco não faria isso não ele faria pior provavelmente se der a chance ele vai fazer pior e você também e eu também então vamos com calma porque nós não temos condição de fazer isso mas eu ainda puxando ainda que a Ana falou dos programas de TV que passam essas coisas de ódio uma das mudanças que eu vejo também além dessa separação que a gente tem é a migração que a gente tem para plataformas da pessoa optar pelo que ela quer assistir no YouTube ou no Facebook então eu percebo que existe esse meio ali principalmente na nova geração então eu acho que é um negócio que está esse grande de pessoas que assistem por exemplo esse estudo ou o nosso ou qualquer outro estudo já mostra como aumenta a vontade às vezes não sai de casa mas tem o contato pela internet eu hoje inclusive eu estava conversando com a minha mãe minha mãe estava falando que estava gostoso dar exemplo que as pessoas às vezes veem em casa estava falando para minha mãe falei mãe vamos fazer uma brincadeira falei está proibido publicar coisa de nego que levou pedrado na cabeça criança que está com tumor não sei o que ela falou que ela estava se sentindo muito mal eu falei então a partir de hoje está proibido você postar isso no Facebook beleza aí eu fui sair de casa e falei assim não vou postar mais porque se ninguém fala nós somos em quatro irmãos eu sou a caçula eu fui a única que falou para ela que é lógico minha mãe também posta o Facebook mas foi a única dos quatro a única que vai falar para ela que aquilo é ruim para ela porque ela super rola com energia então assim existe uma melhora mas ainda tem essa mas nós estamos lembra claro que isso é melhor é só a gente pensar o seguinte nós estamos brincando ou surpresos e felizes com a repercussão das palestras e dos estudos ao vivo mas é só a gente imaginar se tem 80 mil pessoas que entraram e ficaram um minuto na palestra 80 mil pessoas que não estão assistindo bobagem ou que pelo menos pensou em alguma coisa positiva se tudo isso é energia e é sintonia eu estou jogando para o ambiente para o planeta energia positiva a hora que eu peço oração ou vibração eu estou pensando positivo ah mas são 530 nomes na terça-feira são 530 pessoas que estão pedindo por alguém e que provavelmente também estão fazendo oração e que passaram para mais 10, 30, 100, 50, 500, mil pessoas que viram a postagem que de repente fizeram uma prece ou que colocaram um joinha e ela se sentiu melhor quer dizer então é a tal da corrente do bem quer dizer é óbvio que nós ainda estamos completamente distante dessa situação por quê? porque nós estamos em prova de expiação onde o mal ainda prevalece o amor ainda não ganha então quer dizer então essa é a realidade do nosso planeta esse é o padrão que nós vivemos qual é o trabalho? porque a mudança tão próxima e a gente percebe a mudança para a regeneração é notória quando a gente vê esse tipo de comentário porque senão nós estaríamos rindo quer dizer qualquer um até no carnaval continua indignado porque entraram e arrebentaram o mercado se tivesse todo mundo vibrando no nível que estava todo mundo bêbado e drogado ninguém estava nem aí com o negócio mas continua um monte de gente indignada e mais e a gente percebe isso pode ser extremamente otimismo demais na minha parte mas eu acho que melhora a ponto por exemplo de você perceber que quem está indo por exemplo no Paturiz que tinham 3 mil pessoas 2.800 foram para brincar o carnaval não foram para roubar o carro não foram para passar a mão na bunda de ninguém quer dizer então de 3 mil e pouco 2.800 foram com esse objetivo mas nós temos ainda os 200 temos mas se você puxar 20 anos atrás você tinha o inverso você tinha 2 mil e pouco indo para vandalizar e outros 200 que eram famílias que iam para tentar aproveitar o carnaval então quer dizer então essa mudança ela vem acontecendo ah não mas todo mundo bebeu no carnaval espera um pouquinho vamos devagar nós vamos fazer essa mudança aos poucos mas se você já tem a mudança de postura em relação que é exatamente a palavra se eu vou brincar o carnaval se eu vou me divertir com outras pessoas e tal ah mas o ambiente é promíscuo depende de onde depende do que você está fazendo eu fui no carnaval e não vi promiscuidade eu fui sentei ter risada tomei cerveja bati papo e está tudo certo ah mas se você vê no rio não vai no rio exatamente é nesses por exemplo nesses três dias tinha um monte de gente um monte de gente de idade diferente criança né criança tudo e não teve uma briga as pessoas bebendo outras mais outras menos e não teve briga e tipo era um ambiente propício propício para ter uma briga e não teve mas é isso que eu falo mas é a mudança de comportamento que vai acontecendo por quê? porque hoje nós estamos embora caminhando devagar nós temos melhorado a visão de quem está olhando e criticando há tempos atrás você não teria coragem de dar um safadão ou escuta ou sai daí você está mexendo com quem por quê? mesmo se eu não conhecesse sim quer dizer ah o cara está mexendo com a Fran eu não sei quem é a Fran hoje você tem pessoas que interferem e que vão se colocar diante dessa situação não concordando coisa que antigamente eu passava olhava dane-se não é meu não é amiga minha não é minha namorada e como as pessoas que estão junto participam daquilo eu vejo por exemplo as meninas hoje elas tem muito mais postura para falar olha eu vou eu vim para o carnaval para brincar eu não quero que ninguém passe a mão na luna se o cara não sair ele vai levar uma só ou eu vou chamar alguém ou eu vou chamar o segurança hoje eu criei esse mecanismo então quer dizer então ah mas aí vai ter os comentários ah mas tem um monte de absurdo ainda tem um monte de absurdos ainda mas se isso está mudando nós temos que valorizar isso que é exatamente o contrário quer dizer o que precisaria ser valorizado agora na propaganda do carnaval da prefeitura olha nós fizemos nós atingimos 9 mil pessoas nós tivemos briga por quê? porque ano que vem o cara que não foi com a família vai e aí são mais mil pessoas bem intencionadas porque ficaram felizes de que não ter tido problema então eu valorizo o bom sim eu sempre vou valorizando o bom então o carnaval do Rio de Janeiro eu mostro o quê? o cara mostra a escola de samba que ficou campeã não precisa mostrar o cara que está subindo pelado em cima do banheiro o cara que que fez xixi na porta da cara do outro não mostra não valoriza isso é a história da briga de campo de futebol que eu sempre falei desde moleque o dia que você parar de mostrar acabou a graça porque os caras só são machão na hora de brigar 30, 40, 50 o dia que ele não aparecer mais que não tiver mais graça o que ele faz que não dá ibope não vai mais ter nossa mas mataram o cara apaulado no campo não mostra mostra os gols não, mas teve uma briga não fala não toca no assunto deixa isso para a polícia resolver o problema você não vai chegar você não vai ter nenhum tipo de benefício então não dá notícia ignora ah, mas você não vai noticiar não vai trazer algum tipo de benefício você tem a foto e nós vamos identificar e vamos prender olha, então esse papel da televisão seria fantástico não vai acontecer não noticia pronto ah, teve uma briga no Patrice e tal prenderam prendeu o cara ficou acabou não põe no jornal esquece não tem necessidade claro que não a não ser que seja uma coisa que vai ajudar agora do contrário não noticia não divulga o que é ruim então aí nós vamos ter o que a Ana quis falar provavelmente a respeito dos programas são esses quer dizer hoje se você colocar um programa com duas horas do padre Fábio duas horas do Divaldo duas horas do Aurododruta duas horas do pastor não sei de quem e tal vai ter o Ibope ridículo por quê? porque não me interessa ver coisa boa me interessa o que o pastor mandou então a televisão que é paga e é mantida pela igreja tal ela tem o Ibope tal dos fiéis porque o pastor manda assistir certo? agora se você criar um canal ou um horário na Globo ecumênico onde fale um dia o cara da Umbanda outro dia o cara do Espiritismo outro dia o Católico e fale de assuntos que façam bem para a sociedade para o ser humano você vai ter o Ibope menos um por quê? porque até nisso nós somos idiotas nós vamos assistir o do Haroldo Dutra e não vamos assistir o do pastor da igreja evangélica aí o pastor não vai assistir o do evangélico que a gente fala das instituições sociais as instituições que deveriam ser para a comunidade são as pessoas se apropriam e a mesma coisa das crenças das religiões se eu tivesse um horário desse não me interessaria o que o padre Fábio tem para me falar? claro que sim se ele vai falar de coisa boa me interessa saber mas não nós vamos segmentar e nós vamos fazer isso então é nesse sentido provavelmente que a Ana estava falando então você não consegue ainda criar um mecanismo que seja por exemplo global quer dizer no Brasil quanto que se atingiria? ah não mas em compensação é o que eu falo em compensação você entra no vídeo do Haroldo Dutra são 150 200 mil visualizações fantástico são 200 mil pessoas que estão vendo alguma coisa boa e isso vai melhorando como nós estamos fazendo é uma sementinha mas nós não ficamos indignados com a quantidade de pessoas que estão se interessando pela palestra e pelo estudo e mesmo da gente a gente vai divulgando e vai multiplicando cada um quer dizer as palestras não estão aumentando de frequência inclusive física natural e só um adentro que eu acho importante falar a gente se indignar não é entrar lá vou supor que a gente tiver uma notícia ruim a gente se indigna não é entrar lá porque tem gente que acha que se indignar é entrar é xingar a pessoa e falar na verdade se indignar isso não é legal não me faz bem não se indignar e aí voltar a tudo pegar e ir lá xingar eu vejo muito isso em casa de neném que é achado na rua vai lá e xinga aquela mãe não tem noção do que aquela mãe está passando fazendo outra adenda também as pessoas que colocam é fácil julgar é fácil que escrevem lá no nosso dia do estudo que contam às vezes o seu problema não é esse não é isso que eu me recuso a ler e achar indigno não é esse bom é exatamente a gente lê com todo carinho e vibra positivamente sim eu estou falando o desnecessário mesmo sim a indignação a violência a violência dessa repercussão que dá hoje sim vamos lá para terminar esse quem é que ao cabo da sua carreira não deplora haver tão grande tão tarde ganho uma experiência de que já não mais pode tirar proveito entretanto essa experiência tardia não fica perdida o espírito a utilizará em nova existência essa frase eu deixei para o final é fantástico vocês entenderam o que ele quis dizer com isso? o que ele está dizendo com isso? sou professor vou me aposentar é eu estava pensando nisso beleza vou me aposentar não qualquer profissão qualquer profissão eu vou me aposentar e alguém me fala assim mas seria legal você fazer um curso nem a pau vou me aposentar daqui 3 meses a gente vê isso coincidentemente muito engraçado a gente vê isso muito em filme americano principalmente policial que vai se aposentar e o cara vai se aposentar sempre acontece a grande coisa da carreira dele na semana que ele está para se aposentar lembra do Máquina Mortífera todos os filmes então é isso que ele está falando e aí se você não pensar em continuidade realmente perde sentido por que eu vou aprender alguma coisa velho? por que eu vou aprender por que eu vou perdoar alguém velho? por que eu vou pedir perdão se eu vou morrer se eu vou desencarnar daqui a pouquinho? está treinando para a próxima é que nem a história do cara da sanfona que o Tato contou no palestra que o cara o senhor foi aprender a tocar sanfona aí o professor estava me ensinando meio nas coxas assim aí ele falou assim a idade de aprender a tocar sanfona aí ele falou assim eu sei meu filho que você acha que eu sou velho para aprender mas é que eu estou treinando para a próxima encarnação mas exatamente isso e a comparação que ele faz é exatamente essa que a gente teórica e se você não acreditar em continuidade realmente depois de um determinado ponto da vida não faz mais sentido você estaciona por que eu vou aprender alguma coisa por que eu vou amar alguém depois de 50 anos de idade se vai acabar sim e o perdoar que eu acho o melhor exemplo por que eu perdoo alguém depois de uma certa idade se não vai ter continuidade depois se vai acabar ali e se eu já pequei e já está fadado ao inferno para o resto da vida toda eu vou colocar naquilo de mim é e aí entra de novo por isso que eu falei essa 171 eu acho que ela é mais importante na base da reencarnação até do que as outras que a gente fez e aí tem o que eu gosto muito que é a 171 e ela é comentada pelo Miramês está aqui reencarnação lei universal a reencarnação é lei universal vigente em todos os mundos habitados e como tal é imutável o espírito anima quantos corpos precisar para o seu despertamento espiritual a reencarnação mostra-nos a justiça de Deus proporcionando a todos as mesmas oportunidades de viverem bem de usarem seus poderes e de gozarem seus esforços para suas conquistas aí ele vai só ele vai comentar tudo isso que o Kardec falou e as perguntas é um espírito então assim reencarnação isso é importante para a gente reencarnação é lei universal vigente em todos os mundos habitados então assim acho que tem até um quadrinho engraçado que eu vejo ele no facebook não me interessa se você acredita em reencarnação você vai reencarnar então é exatamente esse o problema então eu não preciso convencer ninguém da reencarnação não é trabalho de espírita convencer ninguém disso se é uma lei natural vai acontecer como vem acontecendo é que a reencarnação traz para a gente um alívio sim de um olhar assim te traz um alívio em resposta para grandes coisas que você está vivendo e te traz uma força mais fé ainda do que você tem então às vezes você quer mostrar isso para alguém para ajudar sim não tudo bem não 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 você quer dizer que se compartilhar não adianta é mas o que eu quis dizer é que assim nós não temos principalmente quando se fala em suicídio eu acho que é o caso mais drástico você quer mostrar que não adianta assim mas uma coisa a gente queria ajudar o que eu falo assim o que eu quis dizer com não empurrar água abaixo de ninguém a reencarnação porque vai acontecer gostando não gostando acreditando acreditando vai acontecer então e assim e aí eu posso bater pé eu posso falar que não que eu acredito em outra religião beleza não tem problema nenhum eu acho que aliás estão aí as religiões justamente para isso e aliás volta outro dia foi um fantástico até fazer um corte nisso se eu não me engano foi do Aroldo mas estou em dúvida agora me veio na cabeça se foi o Rossandro mas eu acho que foi o Aroldo e ele falou exatamente o que eu falo há 40 anos quando começou o boom das igrejas evangélicas e todos os católicos todos invariável qualquer um e todos os espíritas na sua grande maioria não vou pôr todos porque eu tinha alguns que eu conhecia que não compartilhavam do mesmo pensamento e até hoje falam e até hoje batem no peito e falam assim é um absurdo essas igrejas evangélicas passa na porta faz assim ainda como é que pode cheio de gente cheio de otário tá bom nós estamos em 6 alguém conhece algum evangélico que parou de beber eu conheço uma penca conhece algum evangélico que parou de usar droga uma penca parou de bater na mulher uma penca e aí o argumento desses ditos espíritas ou católicos ou filhos de Deus ou acreditam em Deus é mas em compensação o pastor rouba dinheiro deles e qual é o problema a igreja fez um benefício ou um malefício um benefício um benefício a igreja o que ele acreditou para mudar fez um benefício e isso é simples e aí nós vamos assim isso vai completamente de encontro ao que a gente diz que estamos mudando para regeneração comprova esse movimento todo da terra em relação a isso por um único motivo quantas portas de igreja que vocês vêm abrir várias inclusive em áreas de cracolândia e elas ficam abertas 24 horas então aí a minha pergunta é o seguinte por que por que que está se abrindo tanta igreja ah porque é um bom negócio não vamos entrar nessa discussão porque vai dar problema no facebook mas qual é o objetivo e qual é a razão de ter proliferado e do aumento de igrejas centro espíritas estarem aumentando assustadoramente porque as pessoas estão procurando respostas as pessoas estão procurando acolhimento alguma coisa fora do material sim essa provavelmente é a resposta pelo menos a minha na minha visão eu estou procurando alguma coisa fora do material fora do que eu estou acostumado a pegar na mão que eu consigo enxergar e aí a crítica é extremamente imbecil em relação a isso quer dizer não mas o pastor engana gente nós vamos criticar se o pastor engana se o o cara que faz a palestra engana ah o cara fala aquilo tudo lá e depois eu vi ele com a amante é nossa se a gente for pensar nisso e é melhor não entrar nesse comentário porque nós vamos pensar na grande instituição religiosa no mundo e aí aí não vai dar aí não vai dar então aí os grandes as grandes atrocidades foram feitas em nome disso várias os roubos foram feitos em cima disso as compras de pedaços no céu foram feitas em cima disso quer dizer então e aí eu me dou o direito de apontar para o pastor para o Edir Macedo que ganha não sei quanto que mora não sei aonde que tem uma casa com torneira de ouro e tal o objetivo que a igreja se propôs ela está cumprindo tá poderia ser melhor poderia como a católica poderia ser melhor como a doutrina espírita deveria ser melhor como a igreja evangélica poderia ser melhor como a umbanda poderia ser melhor porque e nós estamos no planeta de prova expiação que ainda não conseguiu atingir o patamar de eu falar de amor de uma maneira com que as pessoas entendam então de repente eu preciso negociar como foi negociada a vida inteira a melhora moral ou nós até no espiritismo nós melhoramos moralmente ou nós descobrimos que tem que melhorar moralmente nós estamos a vida inteira falando de espiritismo falando em vida futura nós não pensamos na vida atual nossa mas se eu melhorar moralmente eu vou para o nosso lar quantos veem nós nos escutamos falar isso então nós não estamos preocupados com a melhora moral mesmo eu estou preocupado com o que eu vou encontrar lá então o papel que está sendo feito quem está errado é quem está usando isso de maneira equivocada a cartomante o leitor que fala com a ave maria ou que fala com não sei quem e tudo mais esse vai responder ele vai arcar com a responsabilidade da bobagem que ele está fazendo como o que explora o pobre e tira o salário mínimo da mão dele para ganhar o que ele prometeu agora se eu fiz com que isso ele melhore moralmente ele pare de bater na esposa que ele pare de usar droga ué a minha função social e moral está sendo feita eu estou cumprindo melhor do que a gente cumpre aqui então quer dizer e isso mostra só para resumir para a gente não fugir é exatamente isso que nós estamos buscando algo fora da matéria e aí a doutrina espírita até nisso é racional nós sabemos que esse momento está acontecendo e está acontecendo em todos os lados não com a doutrina espírita aliás isso é uma vã ilusão tem centro espírita que o Emerson que vai dar a palestra na terça-feira foi fantástico numa das exposições dele justamente nisso é uma ilusão tão boba tão ingênua do espírita achar que nós vamos fazer com que o mundo melhore dá uma contadinha na quantidade que nós somos e se nós tivéssemos todo esse peito para tentar mudar realmente assim mesmo não ia andar então na verdade nós precisamos que mudança e o planeta está mudando os espíritos precisam ter noção clara de que não são os espíritas que estão mudando os espíritos que estão aqui estão mudando estão evoluindo moralmente e vão para a regeneração não somos só os escolhidinhos senão nós vamos voltar para a ideia das igrejas que acreditavam que era o povo escolhido quem vai para a regeneração é todo mundo essa bagunça inteira aqui ou nós vamos falar para o espírita de Jesus para o hindu de Jesus e aí ele vai ter que entender vamos empurrar a goela abaixo dele que a salvação é Jesus o cara nem sabe quem é esse cara e ele está pior que a gente ele vai ficar no mundo de prova e expiação porque ele não sabe quem é Jesus claro que não o que vai mudar quem está moralmente pronto para ir para outra realidade o descrédito de alguns em relação a essa lei não altera sua vigência visto que uma lei eterna fundamentada por Deus não vai deixar de ser lei porque um punhado de espíritos nela não acredita quem não crê na luz não afeta a existência dela e continuará a se pôr a ela beneficiado por alguém sem não acreditar que a água sacia a sede é um benefício para a vida a água não vai deixar de existir para ele ele corre o seu percurso sempre fazendo o bem que Deus determinou assim por diante são inumeráveis os fatos que existem independentes da aprovação dos homens o Cristo sempre foi é e será nosso guia espiritual mesmo que não creiamos na sua presença em nossas vidas Deus é muito mais real na existência de todas as criaturas e muitas delas o negam isso tudo são fases da vida dos espíritos e o tempo mostrar-lhes a realidade por processo que eles mesmos desconhecem sem querer nós estamos comentando eu acabei de falar dessa história do Cristo e volta na imagem que a gente cria para a gente mesmo o que ele vem ensinar qual foi a principal missão quando encarnou na terra para ser crucificado salvar o povo não tem que ver mostrar o que como amar certo essa foi a lição então aí esse mesmo ser que nós dizemos acreditar e aí fantástico o comentário do Miramês em relação a isso que veio para fazer isso e que nós espíritas dizemos que é o o governador que é o guia espiritual e aí cabe exatamente o comentário do do Edgar é invertendo se ele veio para mostrar o que era amor esse mesmo Cristo ele vai eliminar ou deixar de mudar de plano de planeta porque eu não o aceito ou não sei quem ele é o que que importa para Jesus o fato de eu acreditar nele ou não nada espero que nada por quê porque se eu vim se esse ser veio para me falar que era para amar todos indistintamente que era para amar o pai e amar o outro como a mim mesmo e esse ser num determinado momento falar que só tem privilégios ou só vai ter benefício quem acredita nele mentiu certo então é isso que nós precisamos ter claro para a gente não criar aquilo que eu falo para vocês a gente começar que a minha discussão sempre com alguns amigos que o Wellington é muito grande da gente egregializar o espiritismo porque senão nós vamos começar a criar quem não acreditar em Chico Xavier não é espírita só se eu não um hindu jamais vai ele não sabe nem quem é Jesus e daí então se nós começarmos a transformar isso em regras básicas para evolução moral nós não entendemos absolutamente nada do recado nada nós não entendemos qual foi a mensagem a mensagem não foi acredite em mim e muito menos o que se usa e se apoderaram da palavra dele na hora que falam eu sou a verdade e a vida através de mim ninguém chega ao pai o não chegar a mim não chega ao pai através de mim não é a ele eu não preciso acreditar nele para chegar no pai não foi isso que ele quis dizer o que ele quis dizer é que o que ele veio ensinar sem o que ele falou eu não vou conseguir chegar ao pai eu não vou evoluir então não é na pessoa dele não é na imagem dele que eu vou chegar lá então é isso que ele está falando que é importante isso é importante a gente ter essa convicção e tirar essas imagens bobas infantis de que não quem não acredita em Deus esse está perdido vai entender e outra lembra que ele já sabe ele só nega ele só esqueceu mas ele já conhece ele já sabe da reencarnação ele já sabe da múltipla existência ele sabe que é imortal ele só não lembra do recado só não lembra da lição a reencarnação sempre existiu desde o princípio da criação dos mundos como veredas que se abrem para o despertamento dos espíritos e se perguntarmos o porquê da reencarnação temos muito o que ouvir o próprio silêncio nos faz meditar sobre o assunto e as vidas sucessivas pelas quais todos devem passar e se já passaram por muitas conscientizarão o homem da realidade fazendo no silêncio da vida lembranças correspondentes e raciocínios claros sobre a necessidade das vidas múltiplas isso entra no que você comentou agora há pouco esse é o que provavelmente acaba nos dando essa convicção essa certeza de querer falar para os outros da continuidade e tal e mais o que ele quer falar nessa última frase é o que por que eu tenho aqueles relanças e até o que não acredita em nada vem perguntar para a gente nossa mas eu sonhei nossa mas eu ou um exemplo melhor eu não ia fazer isso eu tinha prometido que eu não ia fazer isso eu não faço eu não acredito em reencarnação eu não acredito nesse negócio de espiritismo eu não acredito em nada disso e tal nossa mas me dá um alívio quando a pessoa fala nossa sua mãe está aqui gente eu tomei um choque verdade espera um pouquinho eu não acredito em nada disso de espiritismo eu não acredito em nada nesse negócio de reencarnação de espírito e tal nossa mas eu sinto um alívio quando a pessoa fala para mim que minha mãe está no lugar algo de errado confuso tem está cheio de confusas nós estamos pior do que ele convém meditar neste assunto transcendental estudar e conversar sobre ele com pessoas abalizadas no assunto e dele deduzir o que a nossa evolução comportar não deves negar nada que não conheças bastante para não caíres no ridículo da inexperiência não percas tempo discutindo outra filosofia que não seja a tua examina e tire dela o que achares mais conveniente para o seu bem estar a pessoa que se acostuma a negar o que não conhece empobrece seus próprios valores e passa mesmo em vida a viver morto dois uma coisa que eu pulei na outra que eu fiz fazer esse comentário isso é uma coisa extremamente importante e que a gente acaba passando justamente por isso a gente acaba aprofundando e esquece das coisas simples às vezes o mais importante disso é a gente ter claro e não confundir de que a reencarnação não foi inventada por Kardec a reencarnação não foi inventada quando criou-se o espiritismo no livro dos espíritos certo? a reencarnação se ela é se nós passamos por todas as existências fomos criados simples e ignorantes tenho certeza absoluta que a primeira existência não foi depois de 1860 e pouco certo? então a reencarnação não é criação e obra de Kardec muito menos a doutrina espírita certo? e o segundo ponto é exatamente aquilo que a gente estava falando agora há pouco adianta eu bater e discutir com o ateu tentando provar a minha discussão uma vez foi a última que eu tive a respeito disso foi a seguinte de a conclusão que eu cheguei para o ateu se Deus aparecer no Fantástico ou no Faustão e falar olha estou aqui sou Deus está aqui meu RG está aqui minha carteirinha e tal você vai acreditar? não então nós não vamos discutir mais nada porque se eu provar que eu sou Deus você vai continuar não acreditando na minha existência então nada vai te fazer provar a não ser a surpresa de redescobrir que ele existe só isso e exatamente com as outras religiões a mesma coisa adianta a gente tentar falar que Jesus é nosso irmão que ele passou por tudo que nós passamos que ele foi tão torto que nem a gente não 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 vai adiantar por quê? porque Jesus virou Deus os caras têm essa não existe existe essa confusão inclusive com pessoas que se dizem estudarem as religiões ou e a confusão é tão grande que a gente pega letra de música a gente pega textos que se escrevem que se falam e a coisa se mistura ela funde de uma tal maneira eu tive uma discussão uma vez por causa da discussão entre aspas as meninas eram todas a tese e foram perguntar aí tinha uma placa uma moça escrita Maria mãe de Deus e aí eu fui falar mas ela só errou na placa porque Maria não é mãe de Deus é mãe de Jesus Cristo ah mas por que que começa rezando com Maria mãe de Deus eu falei cara não é mãe de Deus é mãe de Jesus aí foram pesquisar pegaram não sei o que de teologia falei vocês entenderam agora é muito bom sabe um negócio que mas isso até hoje tem 5 anos a causa de uma reza tem 5 anos evangelização eu já falei pra Alexandre que assim parece que eu falo parece um hino né é um hino é um hino é um hino é um hino começa assim com as crianças não na verdade virou um mantra é um mantra exatamente é assim depois da oração tem duas coisas que a gente faz Deus é nosso aí todo mundo fala pai Jesus é nosso irmão mas tem 5 anos e sim mesmo na hora de desenhar ou descrever eles põem Deus e Jesus tudo igualzinho são as mesmas pessoas é uma coisa que mas cada um dentro do seu quadrado você já está cansado de ler livro dos homens e desconfiar deles estuda no livro da natureza buscando a participação de quem conhece para te ensinar as primeiras letras dessa verdade universal as primeiras lições das vidas sucessivas nos dizem que tudo muda na vida de dia para dia o progresso é um fato em todos os ângulos se encarnarmos porque não podemos voltar a carne se o corpo existe porque não existe o espírito hoje a ciência na sua dinâmica de especular já prova que as coisas invisíveis são mais reais do que as que apalpamos e vemos o que deduzimos disso? certo então esse é o eu acho que é o resumo desses pontos que eu acho que a gente não pode perder é essa preocupação que a gente passa isso é uma coisa que é muito importante e realmente a gente se confunde que é a história da reencarnação não ser da doutrina espírita e várias outras coisas que as pessoas fingem não lembrar ou fingem não conhecer porque não é conveniente ou porque a religião não permite e tal é antes do catolicismo e isso até é uma coisa comum pra gente e da gente ver muito filme e tal com quem que os deuses falavam antes de ir pra guerra por exemplo o oráculo quem era o oráculo era uma caverna um negócio eu não lembro direito quem era o oráculo era um o médium o médium era o médium que trazia as notícias dos deuses e transmitia pra ele certo e aí já tinha uma definição porque nem todo mundo é oráculo não e outra não depende do lugar tinha uns que era chique esse oráculo tinha que levar umas virgens de vez em quando estava no negócio desse oráculo era bom era massa mas é exatamente essa situação quer dizer então desde quando essa comunicação com o mundo extra-corpóreo existe atentos por que sempre então exatamente Fran sempre por que porque se eu tenho o mundo espiritual e o mundo físico material fatalmente eu tenho esse contato desde o princípio o tempo todo eu tive esse contato o que aconteceu mas então mas por que só foi descobrir isso em 1800 não foi descobrir isso isso foi codificado e colocado dentro de uma doutrina pra facilitar o entendimento do ser humano naquele momento que cabia só todas as outras coisas já existiam certo então assim mesmo todas as outras coisas que parecem passar batida quer dizer é falar com a Virgem Maria eu posso mas quando fala com o morto não é coisa do diabo não mas a Virgem Maria pode ah então tá bom com a Virgem Maria pode ah mas tudo bem vai essa é a Mãe de Jesus tá no top chique o lugar dela e tal quando eu peço pra um santo e ele responde tá vivo tá morto tá morto também inclusive muitos deles são no reato dos santos depois mortos todos são pode estar vivo não pode nem pôr na rua nem nome de rua não pode pôr quando você tá vivo menos ainda virar santo mas é isso que eu falo quer dizer por que que pode algum falar com o morto é é coisa do diabo e foi proibido por Moisés e a pessoa não leu né não tá lá aliás eu esqueci de trazer tava não lembro se foi segunda ou terça que eu tava estudando e voltou aquele artigo de novo de que existe várias traduções bíblicas proibindo o espiritismo com a comunicação dos espíritos e tal então assim aí pra quem tá assistindo e quiser procurar a bíblia eu não vou procurar depois a data e qual das das versões qual foi a tradução que que a partir daí fez e tal mas assim aparentemente a bíblia tem quatro mil né não é isso tem histórias de quatro mil aí só depois de Jesus é o evangelho então não bate as datas e tal porque o espiritismo o nome espiritismo foi criado em 1800 junto com o livro dos livros junto com o livro dos espíritos então rolou ou uma comunicação mediúnica na bíblia e o cara falou que existiu o espiritismo anteviu e colocou na bíblia lá atrás o monjo tava de mau humor é ou foi uma adulteração uma adulteração maliciosa e que pra quem é ou pra quem estuda ou pra quem diz conhecer determinada religião não deveria se deixar levar por essa por esse tipo de de bobagem né tá então só pra gente terminar dá tempo cinco minutinhos pra gente fazer essas são algumas das citações que nós encontramos na bíblia e aparentemente se não mentiram parece que fala de reencarnação é tudo no testamento tem coisa antiga não é eu nunca sei que ele é Timóteo só pode falar é é o capítulo depois o versículo Timóteo capítulo 2 versículo 4 o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade beleza aí fala de reencarnação ou não a qual deseja que todos em letra maiúscula os homens as mulheres não estou brincando pra quem está vendo todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade então aqui está escrito todos não é uma parte Pedro capítulo 3 versículo 9 não retarda o senhor a sua promessa como alguns a julgam demorada pelo contrário ele é longânimo para convosco não querendo que nenhum pereça senão que todos cheguem ao arrependimento de novo o todos não são só os escolhidos Atos capítulo 14 versículo 22 fortalecendo a alma dos discípulos exortando-os a permanecer firme na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus e essa é difícil Tessalonicenses capítulo 1 versículo do 4 5 a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus a vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais sinal evidente do reto do reto juízo de Deus para que sejais considerados dignos do reino de Deus pelo qual com efeito estáis sofrendo então esse só para colocar como não tenho todos lá na verdade ele está falando o que? nós vamos passar por tudo isso mas vamos para o reino de Deus ele não está colocando condição aqui Pedro capítulo 5 versículo 10 depois de terdes sofrido por um pouco ele mesmo vósás de aperfeiçoar firmar fortificar e fundamentar sofrido um pouco que eu consigo é Mateus capítulo 11 versículo 12 desde os dias de João Batista até agora o reino dos céus é tomado por esforço e os que se esforçam se apoderam dele aí a próxima semana encarnação em vários mundos aí vai dar marca faz oração final por favor alguém quer fazer? não se você pode falar só lembrar sim continuando a vibração de amor e paz na certeza da presença de Jesus nosso mestre nossos amigos espirituais que acompanham o trabalho dos estudos pedimos primeiro nesse instante que olhe por todos os nomes no caderno de oração as pessoas que assistiram via internet as pessoas nesse instante que pedem por orações que vibremos em amor e paz a todos eles e a nós mesmos Pai pedimos por equilíbrio paz harmonia para que consigamos aprender um pouco do vosso ensinamento Jesus nosso mestre agradecemos mais uma vez a Deus também a oportunidade do trabalho e pedimos por assim ser encerrado para o estudo de hoje quer mostrar o caderno só porque a gente comentou várias vezes além dos nomes estarem além dos nomes estarem na página da palestra é aquilo que a gente falou no começo nós estamos anotando todos os nomes para depois colocarmos no caderno de orações toda terça e quarta provavelmente receberam uma resposta que o seu nome está então o nome está aqui demora um pouco porque são bastantes graças a Deus são bastantes é mas a gente leu um por um com muito carinho e aí convidar também terça tem uma palestra imperdível é do Emerson Cavalcante quem não assistiu vale a pena é uma assim pouca gente conhece aqui na região porque ele é da Barra e praticamente não tem acesso a Bauru acho que nenhuma vez ainda o Emerson foi para lá mas é uma palestra que realmente vale a pena quem puder assistir pela internet depois divulgar para a gente